longo dos 21 quilômetros. Um dos casos mais graves em julho do ano passado resultou na morte da médica Gisele Pagares Gouveia. Ela foi vítima de uma tentativa de assalto na altura da Pavuna. Apesar de violenta, a ação criminosa deste domingo não deixou feridos. O Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro realiza nesta manhã uma operação no Morro da Mangueira, na zona norte da capital fluminense. Essa ação ocorre um dia após um PM ser morto na base da unidade de polícia pacificadora do local. Ontem de manhã, o cabo Bruno dos Santos, de 29 anos, foi baleado na cabeça e não resistiu aos ferimentos. Um grupo de criminosos atacou o local no momento em que os agentes faziam a troca de turno. Ainda não há informações de prisões ou sobre apreensões na operação desta manhã. Antes do intervalo, as imagens da Torre da Band na zona oeste da cidade de São Paulo, que tem céu cinza nublado, cheio de nuvens. Está frio na capital paulista, 13 graus e vai cair ainda mais. Se prepare, hein? 8h44 e voltamos já já. Tchau. 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 Tchau.